Música Muito boa noite, no programa do Em Debate de hoje vamos aqui falar da família, a família caverdiana, a família de uma sociedade onde um grande número é monoparental, mais de 50% tem mulheres chefes de família com numerosos filhos, com este quadro trazemos ao debate a paternidade responsável e também a maternidade responsável, quando pensamos na maternidade pensamos na mãe, no bebê que nasce, devemos também perguntar e o pai, qual é o papel do pai nesta história nova da família, portanto um direito é um direito planear a família e é também um dever de todos educar e estar presente, garantir os direitos fundamentais. Décadas se tem negligenciado o papel do pai no desenvolvimento da criança, mas hoje também fala-se muito na importância do pai no desenvolvimento da criança e na sua saúde mental. Vamos, pois, aqui nas vésperas do dia de São José e também do dia do pai, falar da importância da figura paterna no desenvolvimento de uma criança e colocar em foco numa questão que já está na agenda da sociedade civil caverdiana, que é a licença paternidade, uma licença importante que vai permitir ao pai exercer na plenitude o seu papel fundamental de apoio à mãe quando a criança nasce. Não só o apoio financeiro, mas o apoio presencial e afetivo. Temos aqui nos estudos os nossos convidados, a quem eu passo a cumprimentar. Muito boa noite a todos e muito obrigada pela vossa disponibilidade. Tenho aqui do meu lado o Jeremias dos Reis Tavares, que é professor da língua inglesa e é também membro fundador da rede do Laço Branco e também acho que já foi, acho não, é, bolseiro do Yal Mandela Washington Fellowship de 2017. Mais uma vez, boa noite. E do meu lado direito tenho o padre José Cabral, é do Conselho do Torrafal, é vigário paroquial de Santo Amaro Abade, portanto da Diocese de Santiago, estudou em Lisboa em vários seminários em julho de 2018. Sei que regressou a Cabo Verde e foi ordenado padre em 2020. Está aqui também porque é autor de um trabalho de mestrado intitulado Paternidade Humana e Reflexo da Paternidade Divina, que recebeu um prémio. Boa noite e obrigada pela sua presença. E temos também a doutora Mónica Furtado, que, portanto, a doutora Mónica é assistente social, com experiência na implementação de políticas públicas, no setor da reencessão social, família e proteção social, já foi delegada da ICA e de 2016 a 2021 já foi diretora-geral da Inclusão Social do Ministério da Família e atualmente é consultora de um projeto da OIT em Cabo Verde. Boa noite e obrigada. Nós, com nossos convidados, antes de iniciarmos a nossa conversa, eu convido-vos, portanto, a vermos um pequeno depoimento, portanto, de um pai, para si também lá em casa está convidado a ver esta reportagem. portanto, este pai que nos conta como é que vivenciou na plenitude o seu papel de apoio à mãe quando a criança nasceu. Fala como exerceu o seu papel presencial e efetivo para que a mãe pudesse amamentar o bebê e sentir que tinha o seu porto seguro ao lado. Vamos ouvir um pai a falar do sabor de ser um pai presente, participativo e carinhoso com a criança pai que entra na rotina de trocar fraldas e falha numa partilha saudável das tarefas domésticas. Hoje, até há estudos que dizem que durante a gestação, portanto, também ocorre uma mudança hormonal no homem que se torna mais carinhoso. Tudo para se ajustar à situação de cuidar também do bebê, estreitar o vínculo com o bebê ainda na barriga da mãe. Não sei se é, mas a natureza é perfeita. Vamos ouvir o testemunho do pai José Furtado. Quando o assunto é paternidade responsável, tu enquanto pai, o que é que te ocorre à primeira? Bom, a primeira coisa é a responsabilidade, mas além de responsabilidade, tem que ser, na minha opinião, tem que ter desejo. Assim como na questão da maternidade se diz muitas vezes gravidez indesejada, um pai também tem que ter desejo, tem que ter, digamos, ele tem que desejar um filho. Portanto, o desejo. Tem que ter comprimiço, porque sem comprimiço também não há entrega, não há o cuidado, não há o acompanhamento. E, por último, eu acho que é um direito, e sendo um direito ele tem que ser exercido. Portanto, é um direito, é um desejo, é um compromisso e tudo isso exercido com muita responsabilidade. Eu sei que tu és pai de dois filhos, portanto, uma menina e um rapaz. Como é que foi a gestão da tua vida profissional e a tua vida familiar no momento quando nasceram os filhos, mesmo em termos de pressão social, isso com o peso cultural que nós temos? Eu sei que muitos homens sentem essa pressão da sociedade. Ah, tu vais cuidar de... Epá, a mãe está em casa que cuida do filho. Ah, vais sair mais cedo porquê? Eu gostaria de ver como é que viveste esta experiência ou se sentiste pelo menos noutros lugares. Não, com certeza. Eu senti o peso da responsabilidade, digamos, saudável, não é? Digamos assim. Em primeiro lugar, eu levantei férias, não é? Não há licença paternidade, digamos assim. Eu tomei um mês de férias para, de facto, acompanhar a minha esposa, portanto, quando o nascimento do nosso primeiro filho. É claro que isso exige algum sacrifício, não é? E o meu primeiro filho, digamos, dormia pouco, não é? Então, isso foi extenuante para mim. Eu lembro até que quatro meses depois eu tive uma pneumonia muito grave, precisamente porque a imunidade desceu, não é? Eu dormia três, quatro horas de sono por noite. De facto, há uma grande pressão que tem que ser compartilhada, não é? De facto, se não há essa partilha de responsabilidade entre o pai e a mãe, as coisas tornam mais difíceis. Então, eu senti o peso, digamos assim, mas sendo um pai presente. Eu, claro, fico orgulhoso, sou orgulhoso. Já com o nascimento do segundo filho foi mais fácil. Já tinha um aprendizado, digamos, com isso. É por isso que eu costumo dizer que não fomos educados, homens, para cuidar, para tarefas domésticas, mas se aprende, não é? E a partir do momento que se aprende, aí sim se educa. E o ciclo, digamos assim, começa a mudar. No teu espaço há uma partilha saudável das tarefas domésticas, 50-50? Com certeza. Pode às vezes nem ser 50-50, mas há uma partilha, com certeza. Há uma partilha e isso torna um exemplo para as crianças, para o menino, neste caso, porque nunca se vai dizer que essa tarefa é para os meninos, é para o menino e essa tarefa é para a menina. Portanto, há que ter uma partilha. Portanto, os pais partilham, as crianças aprendem isso, que também devem partilhar, para quando virarem alunos também, saberem educar, saberem ensinar, que isso é importante. Portanto, acabamos de ouvir aqui o depoimento de um pai. Eu começo com a Mónica Furtado e depois esta pergunta poderá servir também para os outros convidados. Com este depoimento podemos começar o nosso debate. Falar da paternidade responsável em Cabo Verde significa falar de que tipo de realidade? É falar da nossa realidade, da realidade das nossas famílias. Ouvimos uma realidade de um tipo de família. Portanto, na sua opinião, significa falar de que realidade? Bom, primeiro falar, eu não gosto muito do termo paternidade responsável, porque quando às vezes usa esse termo, dá logo a impressão de que é uma cobrança e o que é que se cobra do pai e que normalmente o que é que se cobra do pai e da figura paterna é essa responsabilidade de prover a nível material, a nível do sustento. E o mais importante em ser pai é a afetividade que esse pai tem com essa criança e a partir do momento que há esse laço afetivo, com certeza as outras responsabilidades virão em consequência. Falar do pai, a figura paterna, é extremamente importante numa sociedade onde tradicionalmente se diz que o filho é da mãe. Nós aqui ouvimos muitas vezes e a própria, toda a nossa estrutura social está preparada e considera que o filho pertence à mãe. Portanto, já com essa visão, a figura paterna é muitas vezes posta de lado. Nós não educamos os nossos rapazes para serem pais. E isso é claro que cria algum conflito, cria uma sobrecarga. Primeiro, cria uma ausência importante no desenvolvimento da criança. A criança precisa dessa figura paterna para também melhor poder desenvolver e poder também experimentar e ele mesmo no futuro ser um pai presente que vai perpetuando essa ligação. O segundo aspecto importante é para as próprias mulheres, que às vezes ficam com a sobrecarga de cuidar sozinha dos filhos, porque muitas vezes não é tida essa responsabilidade ou muitas vezes achamos que esse pai é dispensável. Portanto, falar dessa paternidade é pertinente numa sociedade, não é fácil. Não é fácil porque temos que romper com muitos mitos, temos que romper com muitas práticas, mas é necessário fazer esse caminho para podermos preparar os meninos de hoje também para serem melhor pais no futuro. Jeremias, portanto, também é pai. É pai, é ativista social. O rapaz é uma menina. Também está aqui, pode falar como pai desta realidade. Pois, falar da paternidade hoje começa a dar gosto, não é? Porque eu tenho reparado ao longo dos últimos dez anos que eu tenho trabalhado mais africadamente, eu e o Laço Branco, temos que trabalhar a questão da paternidade. Hoje posso dizer que dá gosto de falar de paternidade, uma paternidade irresponsável mesmo, porque estamos a ver cada vez mais jovens pais a assumir o seu papel, mas ainda estamos longe do ideal, estamos longe de termos o que realmente queremos para a nossa sociedade. Mas há sinais positivos. Há sinais muito positivos e esses sinais devem continuar com a educação dos rapazes, porque, como se diz, é de pequeno que se torce o pepino, não é? Então, particularmente, a atuação da Rede do Laço Branco acentua-se muito no trabalho com crianças, com jovens, com jovens rapazes. Trabalhamos também com homens adultos, mas, sobretudo, focamos muito na questão da educação para novas masculinidades. Já é um trabalho que já vem há algum tempo? Já vem há algum tempo, nos últimos 10 anos. O Laço Branco foi fundado em Cabo Verde, em 2009, não é? E começamos a trabalhar. Muitas vezes as pessoas pensam que o Laço Branco desapareceu, mas temos feito um trabalho mais cirúrgico nas comunidades, nas escolas, sobretudo nas escolas, não é? onde se concentra o maior número de crianças e jovens. E temos feito um trabalho enorme com pais adultos, mas que vivem ausentes na vida dos filhos. E, muitas vezes, essa ausência também está intimamente ligada com a questão da VBG, da violência. Então, temos trabalhado com pais que são perpetradores da questão da violência e a questão da paternidade entra na conversa. Temos visto melhorias significativas. Aliás, a reportagem que vimos, o depoimento, acho que espelha alguma mudança, porque o pai que falou, não é assim, uma geração tão... Pois, pois. Acho que era a geração dos Jeremias. Sim, um pai jovem, um pai jovem, então, isso dá-nos alento, dá-nos alento e, apesar que no futuro próximo teremos um Cabo Verde com pais... Já não vamos estar a debater a questão da paternidade. Padre Zé Cabral, como é que viu a reportagem e também poderá-nos dizer a sua visão sobre a paternidade e dentro do contexto calvo-verdeano, para depois falarmos também da sua tese de mestrado, que sei que, portanto, a tese de mestrado foi premiado com o prémio Paulos, a editora Paulos, em 2018. Sim, de facto, vejo também uma luz que está a brilhar neste horizonte, nesta geração que está a caminhar para frente. A minha impressão inicial e o meu sentimento, que me conduz, inclusive, a trabalhar este tema, é porque eu sinto que sou filho de uma geração sem bem. E nós, esta geração, como já disse o doutor Jeremias e também a Mónica, a doutora Mónica... Disseram para deixar cair o doutor? Como já disseram, é que a nossa geração aprendeu com isto, com os falhanços da geração passada. Vejo também ali um outro elemento novo que está a surgir. A nossa geração, os nossos pais, o que acontecia era o homem que pensava a família. Portanto, providenciava, chegava a casa e a mulher não tinha voz em casa. E agora é ao contrário. Já desde o namoro pensam junto isto. Pensam esta questão junto, planeiam junto, sonham juntos. Posso até estar a ser injusto com a geração dos nossos pais, mas, na verdade, acontecia muito isto. E a nossa geração e os nossos jovens estão a namorar com mais cuidados neste aspecto. Há todo um trabalho social que está a ser feito neste sentido, sobretudo quando se fala do empoderamento da mulher, está-se a despertar as mulheres um bocadinho também para aquilo que são as suas potencialidades, os seus valores. É o Papa João Paulo II que fala do gênio feminino. No fundo, este papel importante que a mulher tem na construção do homem, da sociedade e do mundo, no fundo. O seu trabalho de investigação, qual foi o seu pano de fundo desse trabalho premiado? Esteve em conta o contexto cabo-verdeano ou é uma abordagem mais teológica, pastoral? Sim, na verdade, a minha ideia inicial era fazer um trabalho sobre a realidade cabo-verdeana. Mas, estando em Portugal e com o tempo limitado que nós temos, realmente, no seminário, eu tinha essa dificuldade de vir para cá, fazer investigação. Então, eu sou muito mais observador do que fazer recolhas de entrevistas. Eu não ando muito por ali. Eu observo e vejo o que é que há no coração do homem, aquilo que são as angústias, as lacunas, as feridas que cada um de nós carregamos e transportamos connosco. Mas, estando em Portugal, também, o contexto português, eu acho que é uma sociedade que está um bocadinho, digamos assim, um nível, esta realidade europeia, está um nível um bocadinho à frente da realidade cabo-verdeana e nós, na verdade, estamos a caminhar para lá. E ver esse vazio do povo, dos meus colegas portugueses, ver no rosto dos jovens portugueses essa desorientação. Então, o meu trabalho, deixei de lado este projeto, trabalhar numa sociedade cabo-verdeana, para trabalhar numa visão mais geral e procurar uma resposta teológica ou pastoral para este desafio também. Quando dá o título Paternidade Humana, reflexo da paternidade divina, como é que poderá desmontar-nos isto? Sim, porque o homem é um mistério em si, é um mistério ainda a desventar. A encarnação do verbo, que é a presença de Jesus na história, veio nos explicar, inclusive aquilo que o Conselho Vaticano II vai dizer, vai explicar ao homem quem é o homem. E um dos projetos grandes e nobres de Jesus Cristo é revelar ao homem a paternidade, mas numa dimensão diferente, numa dimensão que extravasa tudo aquilo que nós estamos acostumados. Os Evangelhos, aliás, a Sagrada Escritura fala essencialmente disto, deste rosto de Deus Pai. E, a dada altura, é um dos apóstolos que diz a Jesus, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Porque aquilo que nós estamos acostumados, a nossa realidade é pouco. Portanto, quando conta a parábola do filho pródigo, aquele homem que fica na soleira da porta à espera de um filho que levou tudo, esbanjou tudo, ele não perdeu a esperança. E quando chega, o filho traz as desculpas todas e o pai não vê as desculpas. Parece ali um coração maternal, não? Ele abraça o filho, providencia e devolve a divinidade ao filho. Então, nós, a partir da paternidade divina, que nós entendemos o que é a paternidade humana. Dentro da perspetiva da Igreja? Sim. A Igreja nos aponta, sobretudo, para este horizonte, para este caminho. E amanhã celebramos, lá está a festa de São José, que eu também faço um trabalho, um dos pontos deste trabalho é, precisamente, apresentar São José como um modelo, uma referência da paternidade humana. Acho que ainda poderemos ter mais oportunidade de falar um pouco mais do seu livro, da sua tese. Doutora Mónica, ainda pegando um pouco sobre a questão da paternidade, nós sabemos que em Cabo Verde, hoje há ganhos, há ganhos, em termos de quando falamos da presença do pai, mas ainda há desafios. Há desafios. Dados apontam que, se nós estou em erro, ainda temos mais de 54% de famílias onde não há presença do pai, não há presença da figura paterna. E dados de 2015 também apontam nos números elevados de crianças sem registros, principalmente nas zonas urbanas, na principal zona que é a praia. Que leitura é que faz desta realidade? Bom, a figura do pai, como eu disse, é uma sociedade que é extremamente voltada pela relação mãe-filho. Então, muitas vezes, esse espaço do pai não é bem compreendido. Às vezes, o próprio homem, atualmente, não compreende bem qual é o papel que tem. E mesmo a forma também da organização das famílias, não é? Porque sabemos que grande parte, ou muitas crianças, não habitam na mesma casa com o pai. Por vezes, a relação conflituosa entre o casal também cria distanciamento entre esse pai e esse filho. Portanto, temos é que ver em que medida ou que ações devem aproximar esse pai, estando ou não em casa com essa criança. Mas, sobretudo, da criança poder ter uma relação, uma figura paterna. Por vezes, não é possível ter essa relação com o pai biológico. Não necessariamente essa figura paterna terá que ser o pai biológico. Poderá ser outra figura masculina dessa família, ou da família da mãe, ou mesmo que seja da família do pai. Mas essa discussão tem ganhado peso, sobretudo porque... Quando, anteriormente, como estava a dizer o senhor padre, o homem era o provedor. A mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, e o pai era visto como essa figura da autoridade, que provê todas as necessidades materiais. Era visto mais como uma figura para o apoio financeiro. Exato, para o apoio financeiro. E todo o cuidado e toda a responsabilidade na proteção das crianças fica sob o cargo da mulher. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, a mulher passa a assumir duas funções. Faz o trabalho fora de casa, mas manteve também o trabalho doméstico, sob sua responsabilidade. E nem por isso essa divisão por parte dos homens aconteceu. A saída da mulher para trabalhar, e como uma necessidade, porque havia essa necessidade da mulher trabalhar para poder também complementar a renda e tirar essa carga também exclusiva do homem de prover todas as condições materiais. Mas não houve essa assunção por parte do homem nas responsabilidades domésticas. Muitas questões explicam essa forma de ser. E a questão do género aqui é fundamental. É o que está na base de como é que nós preparamos as meninas e preparamos os rapazes para assumirem a paternidade ou a maternidade. Um exemplo simples. Nós, enquanto crianças, nós aprendemos mais nas brincadeiras. E eu pergunto, qual daqui dos rapazes foi-lhes permitido brincar com bonecas? E brincar com boneca, para nós meninas, brincar com boneca, brincar de casinha de boneca, é uma preparação para assumirmos essa função depois, quando adultos. E os homens não têm essa experiência. Muitas vezes, a própria relação com a mulher, como eu disse, esse poder, às vezes, que a mulher tem sobre a criança, a criança é, dizem aqui, filho de mãe, às vezes, também afugenta um pouco essa presença do pai. Parece que há um modelo de relação ou de cuidar da criança, que a mulher é que tem essa tecnologia, digamos assim, é que sabe fazer. E os homens, por vezes, têm forma diferente de cuidar, mas não sentem também uma vontade, ou mesmo, às vezes, são afugentados para o fazer. Jeremias, é verdade, como é que o Laço Branco tem feito o trabalho de desconstrução, digamos, de algumas? Não tem sido fácil. Hoje de manhã estivemos no cais da praia, na Inapora, a conversar com os homens, e a questão das bonecas veio à baila e levantou um burburinho. E, portanto, nós homens estamos em desvantagem em relação a estar preparados para a vida familiar. Estamos em desvantagem, em larga desvantagem. E se eu disser agora que um dos fatores que nos leva a essa desvantagem é o facto de não brincarmos com bonecas, alguém lá em casa deve estar chateado comigo. Mas é verdade, porque nós não aprendemos a cuidar. Não nos é ensinado o cuidado, nem conosco, como homens, que homem, que homem é que vai para o hospital só para fazer um check-up sem estar doente? Não vai, não é? Nós estamos aí e vamos tentar aprender. Nós somos professores e alunos ao mesmo tempo, na questão de ser pai, porque aprendemos com alguns exemplos e muitos desses exemplos não são bons exemplos de pais, não é? Eu, graças a Deus, tenho o melhor pai do mundo. Um pai extremoso, carinhoso e que nos ensinou, a mim e aos meus irmãos e irmãs, através do exemplo. Vi o meu pai a cozinhar, a lavar, a pôr milho no pilão. Então, tudo isto criou em mim uma certa facilidade em ser pai. Apesar disto, tudo, a sociedade, a nossa sociedade, acaba por também nos criar certas barreiras. A pressão sobre os homens. Exatamente, exatamente. Então, há coisas que o homem não faz para não parecer fraco, não é? O simples carinho ao filho, em meio ao público, é motivo... Muitas vezes o pai acha que ser pai é ser ríspido, é ser... Durão. Durão, não é? Que é nesta base que se educa. Mas a paternidade, ela deve ser construída na base de uma relação sã com os filhos, porque essa relação vai cultivar na criança bons comportamentos, vai transformar essa criança numa pessoa sã. Hoje, temos vários males sociais e se formos analisar, a maioria... A questão da delinquência juvenil, vamos por esse lado. O número maior de delinquentes são rapazes. E se formos ver, provavelmente, teremos um grande número desses rapazes que não têm a presença do pai na família. Mas o pai também não é só presença física, mas é a presença, é essa afetividade, é a relação que se cria, não é? Então, nós, volto a dizer, nós, homens, estamos em desvantagem. Nós, a nível da rede de laço branco, temos tentado trabalhar para encurtar as distâncias, não é? Essas desvantagens que nós temos com relação à mulher, que nesse quesito, na questão da família, não é? está melhor preparada. Está melhor preparada e sempre é... Sim, sim. Vamos ouvir o padre José Cabral. Assim como o laço branco, eu acredito, eu sei que a igreja também tem um papel muito importante e fundamental, mesmo na formação dos jovens, dos jovens casais e nessa formação da família, como é que têm sido, mesmo os resultados dos trabalhos das igrejas, junto dos jovens, nessa forma da formação da família? Acrescentar ali um pormenor, penso que é importante, não é? Também para a nossa reflexão, que é, não estamos em desvantagem, portanto, os rapazes, a forma como a sociedade nos educa, não nos ensina a brincar com as bonecas, estamos em... as meninas estão em casa, aprender as coisas básicas e os rapazes estão na rua, estão lá fora e lá fora há uma vida dura para os rapazes, para os miúdos. É isto de, portanto, ser melhor que o outro, que o amigo, aprendemos todos os maus vícios, aprendemos na rua, não é? E há aqui um grande desafio para as mães, que é educar os rapazes. Educar os rapazes, exatamente, não é? Portanto, acrescentar isto, que aquilo que nós encontramos, portanto, de lacunas nas famílias, até a questão da violência baseada no gênero, que encontramos o homem com esta expressão ali na casa, e a Miquita Manda, tudo isso, são coisas que nós aprendemos na rua, a jogar futebol, a jogar carimbola, matreques, há esta ideia de eu sou o melhor, portanto, e o miúdo assimila isto desde pequeno, desde pequeno. Em relação, portanto, aquilo que me pergunta, o papel da igreja e como que a igreja vê os trabalhos que faz junto dos nossos jovens, a igreja tem esta função, este papel de complementariedade daquilo que a família faz em casa, mas muitas vezes a igreja toma lugar da família para despertar para os valores importantes, e a igreja cria espaço para a educação dos filhos, não é? Portanto, os movimentos que nós temos na igreja, por exemplo, o escutismo é um espaço de excelência para trabalhar todas as dimensões da personalidade da pessoa, não é? Temos o grupo dos acólitos, por exemplo, que é um grande espaço. A catequese que está a perder também um bocadinho o seu papel no apoio, na estruturação, no apoio às crianças, não é? O crescimento das crianças. Mas a igreja, até a proposta de as famílias ouvirem juntos a palavra de Deus, irem à missa, pensar e desafiar as famílias a fazerem isto, não é? Irem à missa juntos, o pai, a mãe e os filhos ouvirem juntos a palavra de Deus. Isto é muito importante, não é? Ajuda a família a crescer como uma referência, como aquilo que a igreja é em si, não é? Comunidade de vida e de amor, na verdade. Eu convido-vos a ver mais uma vez mais uma reportagem, que trazemos a voz aqui do mentor da petição de licença-paternidade, portanto, que é uma outra questão, é o senhor Vladimir Silvio Ferreira, que em 2016 lançou a iniciativa que pede a alteração do Código Laboral para que, com uma cobertura legal, o pai possa participar de forma mais plena na fase do nascimento do filho. A petição angariou 2 mil assinaturas, foi socializada, apreciada no Conselho de Ministros, Neste momento está nas mãos da Ministra da Justiça do Trabalho. Vamos ouvir esta reportagem e depois vamos continuar o nosso debate. Já há muito tempo em Cabo Verde, nós notamos que as instituições públicas têm defendido o exercício da maternidade e da paternidade de uma forma mais afetiva, mais responsável. Têm sido realizadas muitas campanhas a favor de uma paternidade, sobretudo a paternidade, mais presente, mais atuante na vida dos filhos. O sistema de saúde apela ao amamento exclusivo dos bebês até os seis meses. Portanto, há um conjunto de medidas de política e de sensibilização que vão no sentido de um exercício da maternidade e da paternidade mais efetivo. Só que, por outro lado, contraditoriamente, o nosso quadro laboral não tem acompanhado. Portanto, nós achamos que, se se quer que as mães amamentem as crianças de uma forma exclusiva até os seis meses, é preciso que, em termos de licença, pelo menos nessa primeira fase, no mínimo, nos primeiros quatro meses, é necessário que a mãe esteja presente. Por outro lado, também, ao nível do pai, há cada vez mais incentivo e mais divulgação para a necessidade de exercício da paternidade, mas o que é que nós temos no quadro atual? Quando nasce uma criança, não há nenhuma cobertura legal para que o pai acompanhe o seu filho nos primeiros dias. Daí que nós propomos, do que não existe neste momento e que é zero em termos de licença para o pai, nós propomos 15 dias para que ele possa ajudar a mãe e o bebê recém-nascido de uma forma plena e, desde os primeiros momentos de vir ao seu filho, estar presente. Esta medida também tem a vantagem de ser transversal. É uma medida que afetará positivamente todas as famílias cabaverlianas, os pais, as mães, os bebês, que são os primeiros beneficiários dessa medida, os avós, os tios, porque, quando o nosso quadro laboral impõe que as mães regressem ao trabalho dois meses depois, esse encargo muitas vezes é transferido para as tias, para as avós ou para as creches, que também não estão preparados para cuidados pré-natais. Isto tudo põe em causa o perigo e a saúde da criança deste primeiro dia. Não é possível garantirmos a leitamento exclusivo de seis meses se não se implementar medidas de política que favoreçam que este cenário seja efetivamente uma realidade e não apenas um discurso e uma intenção que é preciso acompanhá-lo de atividades práticas concretas. Um outro aspecto também que é importante para concluir é as organizações internacionais do trabalho, a OIT, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há muito que vem recomendando, portanto, que Cabo Verde implemente leis que aproximem o país daquilo que se faz lá fora. Portanto, se nós observarmos os outros países, mesmo os nossos países vizinhos do continente africano, legalmente, pelo menos legalmente, a licença de maternidade já é de quatro meses. Portanto, nós estamos na lista dos países com piores licenças a nível mundial. Portanto, nós achamos que Cabo Verde, sendo um país que é democrático desde 1991 e é um passo também no exercício da nossa democracia, tudo o que tem a ver com questões de segurança social, de segurança no exercício da maternidade e no exercício da paternidade. Portanto, por isso nós lançamos essa petição em 2016 e a petição foi entregue no Ministério da Justiça e do Trabalho por forma que haja uma discussão interna com o governo e com as instituições. Nós tivemos encontros com todos os membros da Concentração Social do Estado, portanto, os sindicatos, o INPS, a Câmara de Comércio Sotavento, portanto, há um conjunto de instituições com os quais nós dialogamos, no sentido de que a proposta seja aprovada no Conselho de Concentração Social e seja posteriormente levada ao Parlamento para que o nosso Código Laboral seja alterado. A petição teve logo de imediato 2 mil assinantes. Nós não continuamos a fazer a divulgação. Acho que se tivéssemos continuado a fazer a divulgação, a petição hoje teria muito mais. E, para além das assinaturas, nós recebemos muitas mensagens, criamos um grupo nas redes sociais que continua ativo e que recebe muito feedback de muitas pessoas. Muito recentemente também nós fomos contactados pela Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, que tem sido um apoio muito importante, porque se trata de uma questão de direitos humanos. Nós pensamos que era uma questão que podia ser resolvida em menos de 4 anos e que podia ser resolvida no âmbito ainda dentro desta legislatura. Infelizmente não foi possível, mas achamos que finalmente a senhora Caveriana está a despertar para esta injustiça, para esta desigualdade, se posso assim dizer. E conto eu, estou crente, que na próxima legislatura essa questão estará resolvida. Se nós observarmos o quadro internacional, nós podemos notar que Cabo Verde está muito aquém, está muito atrás. E se nós quisermos realmente nos afirmar como um país democrático, não é só pelas realizações de eleições periódicas. Portanto, a democracia também se exerce na garantia dos direitos básicos de qualquer cidadão desde o primeiro momento que nasce, não é? Portanto, ao garantirmos às nossas crianças o direito a cuidar dos seus pais logo nos primeiros momentos de vida, estaremos também a cumprir mais um passo naquilo que é um Cabo Verde democrático que nós desejamos. Também, se observarmos, é uma medida que, do ponto de vista da segurança social, não terá grandes impactos. O nosso sistema de segurança social, grande parte dos seus encargos tem sido sobretudo com evacuações. Portanto, encargos com a maternidade é um valor muito baixo, residual, naquilo que é a estrutura de custos do NPS. Também, do diálogo que nós temos tido com as entidades patronais, temos recebido uma boa receptividade. Nós também temos que ver que cada vez mais nós temos mulheres liderando empresas, liderando instituições. em que nós estamos a sugerir, estamos a sugerir apenas um passo, ou seja, darmos um salto de dois meses para quatro meses para as mulheres e de zero para 15 dias para os homens. Se nós observarmos, a nível internacional, o parâmetro médio são seis meses. Portanto, nós nem sequer nesta fase estamos a exigir tanto, porque também temos que ter consciência das dificuldades do país e que esse processo é um processo gradual. Portanto, que todos os Cabo Verdeanos e Cabo Verdeanas se unam à volta desta causa, porque é uma causa que tem impactos a todos os níveis. E quando o assunto é paternidade, licença-paternidade, um assunto que penso que nestes últimos tempos, pelo menos em Cabo Verde, isso está a despertar um pouco a consciência dos homens. Que opinião é que tens sobre isso? Bom, isso significa que é importante. Mas eu admito também que uma questão como essa, e sempre, por exemplo, traz à discussão a questão também cultural. E às vezes até excusa-se na questão cultural para se discutir, para se debater. Eu costumo comparar, por exemplo, com a lei agora da paridade, com a questão da VBG, mas é importante. Pelo menos eu acho que não se discuta a importância do pai na vida da criança. A nossa lei, costumo dizer, é até inconstitucional em relação a isso, porque é meio esquisito, porque fala de licença, dispensa de paternidade, que pode ser igual à da licença-maternidade, no caso da incapacidade e da morte da mulher, não é? E diz que o homem tem direito a dois dias de falta não justificar, falta justificar, aliás, com o nascimento do filho. Portanto, isso traz muitas dúvidas até, eu acredito que muitos homens até nem sabem disso. Mas, é claro, não podemos ainda equiparar a países como a Suécia, a Noruega, em que as licenças se igualam ou ultrapassam dois, três anos, mas podemos ter, digamos, alguma equidade. Porque se concordamos que a figura do pai é importante na vida das crianças, então tem que se, de facto, permitir ao homem o exercício da sua paternidade na questão da licença-paternidade. Portanto, dois dias de falta, digamos, justificada, não é plausível, não é razoável para que, de facto, se assuma a importância do pai. Eu disse que a questão cultural entra muito nisso, porque sempre se diz, ah, temos mães solteiras, o companheiro, de qualquer maneira, não está lá, a licença só serve para ele ir divertir-se, beber, etc, etc. Mas não é isso, temos que consciencializar as pessoas, os pais, neste caso, de que a sociedade no todo, de que a licença-paternidade é precisamente até um incentivo e também mostrar que o valor da família aqui é importante. Independentemente de qualquer situação, digamos, entre o pai e a mãe da criança, portanto, em termos de casal, eles não se dão bem, a criança está em primeiro lugar, portanto, a criança tem que ser colocada no centro, portanto, um pai não necessariamente estar casado com a sua companheira não significa que ele deve ausentar-se também da educação, do acompanhamento do filho, não é? Não há ex-pai, ex-filho, não é? Há ex-mulher, sim, mas ex-pai, ex-filho não há. O pai tem que ter a oportunidade, tem que ter, digamos, as condições para acompanhar a criança desde o nascimento, portanto, a sua presença será sempre importante, porque não é só a presença, digamos, física em si, é o afeto, digamos, é o acompanhamento, é a educação, tudo isso tem que ser, digamos, incentivado, tem que ser proporcionado desde o início, portanto, da vida da criança. Eu disse no início, a igualdade, portanto, não se pode, temos que ser razoáveis, não se pode igualar a licença-maternidade com a licença-paternidade. O que para Cabo Verde serviria neste momento seria alguma equidade, não é? Que, de facto, se institua a licença-paternidade de forma, digamos, justa, clara na lei, não da maneira como nós temos, que a licença-paternidade, ela é concedida no caso da morte ou incapacidade da mulher, mas que seja, de facto, assumida como uma licença após o nascimento da criança, para que, de facto, haja acompanhamento e não dois dias. Eu acredito que de 30 dias seria justo, seria o mais, digamos, bom senso. Uma reivindicação legítima, justa, por isso eu tinha que dar voz a estes papás, a estes homens. Vamos nós aqui tentar girar os nossos 15 minutos, falar sobre a licença-paternidade. Como é que pode ser reconhecida, instituída aqui em Cabo Verde? E como é que viram, portanto, estas preocupações que foram aqui levantadas? Acho que vamos estar querendo dar minhas, até porque vocês tiveram este tema hoje no Porto da Praia, em Ciegue e o Laço Branco. E o Laço Branco. Estivemos a falar, realmente a questão cultural entra na baila e esta, bom, a reportagem foi muito clara e eu assino em baixo, portanto, que os dois senhores partilharam. Então, é necessário reconhecer o direito à licença de paternidade, porque também nós vemos a paternidade como um direito. Ela não pode ser assumida só como um dever, mas como um direito. O pai tem direito a ser pai. E para isso tem que se criar condições também para tal. Há um ambiente favorável para se contornar este desafio? Há um ambiente que começa a ser favorável, mas ainda também é preciso trabalhar questões culturais, porque a felicidade que traz uma criança ao pai é tão grande que muitas vezes ele não sabe qual é a melhor forma de expressar. expressa através de ir ao bar com os amigos, tomar todas. Então, tem-se esse medo se se der licença de paternidade de um mês, que o pai vai passar um mês no bar. Não é verdade. Mas como é que vocês sentiram hoje o sentimento, o desejo dos homens com quem tiveram o diálogo hoje? O nosso diálogo teve, tivemos cerca de 30, 40 homens, atrevo-me a dizer que todos eram pais e não pensam que, não acreditam que se tivessem, ou se tiverem licença de paternidade de 15 dias ou um mês, que iam passar esse tempo todo na bebedeira. porque sentem que é necessário participar de forma ativa, não é? Não só ajudar a mãe, mas ser pai, porque ser pai e ser mãe são dois trabalhos que têm, são duas coisas, não necessariamente trabalhos, são duas coisas que não se substituem, um não substitui o outro. O pai é pai e a mãe é mãe e junto a criança sai a ganhar. E é necessário realmente sair do papel, disse e bem o promotor da petição, que quatro anos seria de esperar que avançasse com a legislação. Então, mas é necessário, claro, também é necessário trabalhar a sociedade, é necessário mudar algumas culturas que estão enraizadas na nossa sociedade muito machista, de que quando o filho nasce, a mulher ainda com dores, no hospital o homem está no bar, ou quando chega em casa, pois. Festejamos cuidando do nosso filho, cuidando da mãe que ainda está débele e precisa muito de nós. Portanto... Pode dizer, Cabral, como é que vê essa questão, que é pertinente e já está colocada na agenda? Sim, de facto... E aborda, não sei se aborda isso na sua tese, uma questão que... Por acaso não, por acaso não, mas é uma questão pertinente, de facto. É uma questão que, se nós estamos aqui a falar de uma paternidade responsável, primeiramente vamos criar as condições para que o pai exerça, de facto, a sua missão. Hoje temos algumas questões que o homem já coloca de uma forma justa, que a sociedade tem que admitir. Portanto, eu aponto aqui duas ou três questões, que é, há uma intromissão muito grande do Estado na vida familiar. Hoje o Estado controla, e na nossa sociedade não está tanto, mas o Estado controla demasiadamente a função do pai lá em casa. Na questão da educação, por exemplo, lá fora há muito esta ideia que já está na cabeça das crianças, que é o pai não pode bater, não pode levantar voz, não pode fazer isto. No fundo, qualquer coisa, o Estado intervém e toma a criança. Mas esta ideia do Estado é uma coisa sem rosto, uma coisa que não tem identidade. Nós não sabemos quem aqui educa o meu filho, não? Por outro lado, perceber que os nossos filhos hoje passam mais tempo na escola. Fala-se aqui de uma escola laica. Os professores têm um papel como que mais demorado com os nossos filhos. E o pai não tem já muito tempo com o filho. E aquela fase tão importante da criança, da adolescência até a juventude, a criança passa menos tempo com o pai do que o filho. Isso significa que temos que repensar a escola até em quanto espaço? Temos que repensar, exato. Temos que repensar. Na igreja há um movimento que está a crescer de uma forma também muito bonita, que é as equipas de Nossa Senhora, que é um movimento que pensa esta questão no seu todo. A presença do pai, da mulher na família, mas juntamente com os filhos. Esta questão do dever de se sentar. São conjuntos de propostas de caminhadas que a equipa de casal de Nossa Senhora vão fazendo, que têm no seu projeto de caminhada e que ajuda-nos a pensar nesta questão da família no seu conjunto. Temos que trabalhar assim no seu conjunto. E referir a um quadro muito bonito de São José, da Sagrada Família, na verdade, que temos a Nossa Senhora a dormir, a descansar, e São José com um menino ao colo. Não sei se já conhecem esta imagem. Não conheço. Uma imagem muito sugestiva. Agora não me lembro quem é o autor. Tenho mais a imagem na mente. Porque parece-me que este autor está a pensar precisamente nesta questão. O marido em casa é um auxiliar. Esta ideia bíblica que está já desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura. Somos auxiliares um do outro. Nós não substituímos aquilo que um deve fazer. A mãe é mãe e o pai é mãe. Mesmo que diz do braço. Mas esta imagem sugestiva devemos provocar os homens para assumirem, de facto, o seu papel, enquanto pai, auxiliando, experimentando a dor e as noites às claras que as mulheres vivem nisto. E experimentando também o prazer e a satisfação que dá. Isto é muito importante. Meu filho, permita-me acordar, meu filho de seis anos ainda, bom, hoje já vai para cá uma sem ir para o meu colo, não é? Mas desde o primeiro dia, do primeiro dia até hoje, eu é que o coloco na cama. E a minha filha de sete meses também está no mesmo caminho. O pai é o Manolo. E Jeremias vivenciou algum tipo de pressão social. Para além dessa pressão jurídica, os homens enfrentam também alguns outros desafios, que é a pressão social, de alguma estigmatização às vezes em determinadas comunidades. Permita-me partilhar uma história muito curta que espelha isso. Há uns anos atrás, eu fui fazer uma caminhada com a minha mulher, o meu filho, em Serra Malaguete. Na volta da caminhada, eu tive que trazer o meu filho às costas, bambudo. O senhor nos viu e foi... Bambudo, tinhas o pano. Sim, sim, bambudo e o pano. E o senhor me rependeu, dizendo que é trabalho da mãe. Então eu tive que explicar ao senhor que o filho também é meu. Não, mas esse é o papel dela. Mas senhor, eu tenho mais força física do que a minha mulher, não é? Ela já carregou uma parte da caminhada agora em minha vez. Portanto, vê-se a pressão, portanto, levar o pai, levar o filho às costas, bambudo. Não, não pode. É uma pressão que está lá. Portanto, ainda, Mónica, há essa visão social que temos. Exato. E que o homem é para o apoio financeiro. Exatamente. E aqui, em particular, nessa questão da licença-paternidade, há países que implementaram ou que implementam a licença-paternidade, por exemplo, países europeus, que são quase dois anos de licença, onde há essa opção entre o homem e a mulher, do homem poder assumir, por exemplo, seis meses, um ano dessa licença. E recentemente foi feito um estudo onde se viu que os homens não solicitam. A grande parte desses países que implementaram essa licença, quando foram fazer a avaliação, o homem não solicita. Então, quiseram saber, mas porquê? E os homens são fortemente pressionados, inclusive no local de trabalho, e não ausentar do trabalho porque vai cuidar da criança, vai estar em casa para cuidar dos filhos. E sentem até o medo, digamos assim, dessa competitividade no mercado de trabalho, de se sair para pedir licença para a questão da paternidade, que podem também ficar prejudicadas a nível laboral. Portanto, essa questão da licença-paternidade, eu acho que como está, de fato não dá, dois dias de falta justificado, não dá nem para organizar a festa do sete. Eu acho claramente que é injusto, mas é importante também fazer essa discussão e de garantir que essa licença sirva efetivamente para esse momento. como disse aqui o Jeremias, e eu acredito, porque eu tive essa experiência enquanto mãe, do sabor que é cuidar da criança, do bebê quando nasce, e o laço começa nesse cuidado já do recém-nascido. Porque muitas vezes o homem começa a relacionar com o filho, após seis meses, um ano, quando passa essa fase... Tem medo, inclusive, e aí perdem muito, porque esse vínculo afetivo é muito mais saboroso quando, logo no início, nos primeiros dias de vida. E, de facto, também a mulher precisa desse apoio. Mas também há outra discussão a fazer. Nós temos um contexto, um contexto também laboral, onde grande parte, felizmente esses números têm aumentado nos últimos anos, mas grande parte das pessoas não tem o sistema de proteção social, não estão inscritas no NPS, então não terão direito, de facto, a essa licença. Então, aqui também é uma medida que quase metade da população não iria beneficiar. Que tipo de sugestões ou que recomendações deixaria? Isso em termos também de políticas que traziam uma maior proteção à família. Eu acho que essa questão que o Laço Branco já vem trabalhando, a questão de promover mais a igualdade de género, de trazer essa discussão para os homens, uma discussão que deve ser, mas também para as mulheres, da importância da paternidade, da presença do pai, do homem, poder ter essa possibilidade, aprender a cuidar. Nos últimos anos, a Política Nacional de Cuidados é uma política que visa trazer um pouco essa transformação, não só de criar estruturas de apoio para cuidados dos filhos, porque também, como se diz, para a mulher dois meses é insuficiente, quando se tem que amamentar até os seis meses, como se tem que deixar uma criança dois meses e sair para trabalhar. E hoje em dia, infelizmente, não temos essa rede de apoio de avós, tias, para cuidar. Nós estamos, grande parte das famílias, quase 70%, vivem no meio urbano e a maior parte são famílias nucleares, e com poucas pessoas. Nós temos o tamanho médio do agregado familiar em Cabo Verde, não chega nem a quatro pessoas. Então, cria uma sobrecarga enorme na mulher, normalmente na mulher, que cuida, não tem uma estrutura de apoio, nem mesmo um serviço de creche que possa, por exemplo, quando eu tive os meus filhos, se não fosse pela ajuda, eu felizmente tive esse apoio por parte dos avós. Por vezes, quem tem possibilidade econômica, contrata outras mulheres que deixam os seus filhos para cuidar dos nossos filhos, não é? Mas para uma mulher que não tem uma condição econômica e que muitas vezes não tem nenhuma proteção social que vale garantir esse salário e que está no setor informal e que tem que trabalhar, de facto, nós temos que conciliar com outras políticas, não é? Políticas de cuidados, de criar estruturas acessíveis que possam cuidar da criança enquanto a família está a trabalhar, porque a família também precisa trabalhar para garantir o sustento. Há que ver aqui o reforço da proteção social. Exatamente. Tanto o contributivo como a nível da rede de segurança. Dou uns 30 segundos ao Jeremias e ao padre, só para fecharmos em termos de recomendações. O que é que vocês achariam como sugestões? Primeiramente, desejar a todos os pais um feliz dia do pai. Para sermos melhores pais, começa conosco, não é? Exercemos a paternidade como um direito, não como um encargo, não como um peso, mas como um direito, porque não há satisfação maior do que ver a felicidade dos filhos por nós estarmos presentes, por nós sermos presentes na sua vida, na sua educação. Independentemente da estrutura familiar, o bom seria que todos os pais vivessem com os filhos e juntamente com as mães. A estrutura ideal era... Sim, mas mesmo não sendo assim, o pai, que seja presente na vida do seu filho, da sua filha, mas uma presença afetiva. Exercemos o direito de ser pai e recolhemos o fruto, que é o prazer, que é a satisfação de ver a felicidade dos nossos filhos, não é? Assim estamos a criar uma sociedade muito mais bonita. Isso, sim. O padre Zé Cabral. Sim, também uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento a todos aqueles que continuam a espelhar um bom testemunho, um bom exemplo de paternidade, de aqueles que, diante das dificuldades da vida, agora estamos a atravessar este tempo difícil, mas que há muitas famílias que têm estado a dar um bom testemunho, sobretudo a resiliência e capacidade de responder a estes desafios e se readaptar a esses novos condicionalismos. Uma palavra também para o dia da manhã, dia do pai, dia de São José, que nós celebramos, olharmos todos também para este homem, este grande, na verdade é um homem silencioso, que aquilo que nos ensina, nos diz, diz nas entrelinhas dos seus gestos, das suas atitudes, das virtudes que este homem vive, não é? Era com ele, com São José, que Jesus aprende tudo aquilo que mais tarde nos vai ensinar no Evangelho. E acho, e esta palavra também é para todas as famílias, nós temos este trabalho como que um artesão, como que um artista, não é? De redescobrir dentro deste coração de qualquer filho, qualquer ser humano, este tesouro, aquilo que é a vocação que cada um de nós nascemos para tal, não é? Que precisamos de alguém que nos ajude a redescobrir e depois dar as ferramentas para cumprir-se e levar a cabo, não é? E terminamos aqui o programa, eu agradeço muito a vossa presença aqui e espero ter-vos de novo no EnDebate. Terminamos assim o nosso EnDebate com o tema paternidade responsável e ficou aqui também claro de que reconhecer o protagonismo do pai com o cuidar físico e emocional dos filhos é da mesma importância que é atribuída às mulheres, portanto a licença paternidade é importante e Cabo Verde precisa dar este passo. Se a licença maternidade for um direito conquistado por mulheres, portanto após décadas de batalhas civis e judiciais, a licença da paternidade também precisa ser reconhecida enquanto direito, portanto ficou aqui claro. E amanhã é dia do pai, aproveito aqui para felicitar todos os pais que estão em Cabo Verde, particularmente quem for pai pela primeira vez nesta madrugada. E um feliz dia de São José, um feliz dia do pai. Boa noite, bom descanso e até para a semana. Boa noite, bom descanso e até para a semana.